Estamos aqui nesta gravação em horário diferente, mas esse é o nosso quarto episódio de GoCast e eu trouxe aqui o Walter Otano Nunes Filho, em Amambai mais conhecido como Valtinho. Prazer. E em cada cidade que ele passou tinha um apelido diferente, segundo ele, mas esse é o nosso quarto episódio de GoCast. Temos ali, sentadinho atrás das câmeras, o Raul, o nosso co-host de sempre. E hoje, pra me ajudar nessa mesa, nessa entrevista, nós temos o Zé. O Zé que é um amigo nosso, que tem um conhecimento mais aprofundado dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, afinal, é um de GoCast diferente hoje. Valtinho, muito bem-vindo ao estúdio da agência Ômega, que o Digocast é feito aqui e editado e produzido pela agência. Seja bem-vindo. Obrigado, digo, valeu, Raul. Zé, é nóis. Salve, salve, Valtinho. Salve, salve, Rodrigo, Raul. E parabéns, o estúdio tá maravilhoso, vocês estão de parabéns. Eu acho que é isso, cara. Vocês estão de parabéns mesmo. O que vocês precisam é de gente pra poder fazer esse conteúdo. E a ideia é boa, né, Valtinho? É bacana você estar aqui também participando e vendo que tem produção que vale a pena aqui em Amambar. Exatamente. E qualidade. Qualidade. Isso que é o mais bacana, né? Exatamente. Legal. Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu era técnico de informática e assim eu vinha conhecer a família do Valtinho, né? Valtinho, molecão lá. Piazito. Piazito e eu arrumando o computador do do Valtinho. É. E aí, Valtinho, como é que era na infância, assim? Foi uma infância feliz? Foi uma... Ah, vamos falar a verdade, cara. Minha infância foi uma infância boa. Jogava Betis e tal, né? Era da turma do celular? Não, rapaz, mano. Fui até com uns 16 anos, por aí. Mas jogava Betis na rua, era clipzeiro, né, mano? Era bom demais. E... Mas fiquei pouco tempo em Amambar, né? Fiquei até os 13, né? Até os 13 fiquei Amambar, né? Depois... Ah, a galera... Eu tenho foto do Valtinho lá, até não achei pra trazer. Eles falam que essas fotos tem que queimar, né? Eu tenho uma foto do Valtinho na piscina, com toda a galera, com toda a turma dele lá, dançando na piscina. Eu falo, puta merda. Deve ser isso. Acho que é, deve ser. Encontro da galera. Tempo bom, cara. Tempo bom, velho. Tempo bom demais. Eu fiquei aqui até o primeiro ano. Eu fiz até o oitava sério, eu fiz no Dom Aquino, né? E depois eu o primeirão fiz no Celc. Aí que eu passei lá na agência de modelo no Rio de Janeiro e... Quando eu tinha cabelo ainda, né? Quando você tinha, quando fez essa... Esse teste pra modelo? 13 pra 14. 13 pra 14? 13 pra 14, é. Como é que os caras te acharam aqui, Valtinho? Veio um... Não vou citar nomes, né, mano? Casting? Casting models? Não, veio o cara fazer um workshop aqui. Ele vem em Dourados, se não me engano. E aí me levaram pra Dourados. Aí fui lá e o cara pescou eu. Falou, ó, é o seguinte, meu, você tem perfil, tem chance de você ir lá e tal. Tem altura e tal? Tem tudo, né? Já era grande, já, né, cara? Eu tive uma transformação. Eu era feio pra caralho, mano. Aí do nada eu fiquei mais ou menos. Aí quando ficou feio mesmo, te chamaram pra gente de modelo. Aí quando eu fiquei muito feio mesmo, me chamaram, entendeu? Aí... Aí eu peguei e fui, cara. Eu fui pra lá. Tinha até teste de malhação marcado, tudo, assim, pra poder fazer. Só que daí a gente vai entrar no assunto depois, né? Valtinho, então esse foi o seu primeiro emprego? Modelo? Não. Não, o primeiro emprego foi o peão da fazenda, né? O primeiro emprego foi o peão da fazenda. E trabalhava pau a pau com os peões? Pau a pau. Meu pai sempre foi ao contrário do que muita gente pensa, né, cara? O meu pai, ele sempre foi um cara muito rígido, né, cara? Conosco, né? A gente sempre... Férias, a gente não passava ir na praia, meu. A gente passava na fazenda, fi. Férias... Praia era só de vez em quando. E quando ia, né, cara? Eu fui começar a sair, assim, vamos falar a verdade, ir pra praia e aproveitar a vida depois de velho, mano. Porque na época de infância, nossas férias, a minha, do meu irmão, da minha irmã, era fazenda, cara, era trabalho. E voltinho, seu pai tinha avião, não tinha? Tem. Tem até hoje. E você não quis? Eu fiz, cara. Eu fiz as aulas de teóricas, né? Só que na época, quando eu fiz as aulas teóricas, eu tava fazendo faculdade e fazia estágio, mano. Então, tipo assim, eu tinha várias responsabilidades a cumprir e, infelizmente, eu não consegui me dedicar a todas bem dedicadas, sabe? E fiz as teóricas e acabei deixando de lado. Mas, assim, eu tenho uma noção boa de piloto. Se você deixar um avião pra eu pilotar, eu piloto. Eu piloto. Eu piloto. Mas é isso. A gente tem uma ideia, né, de que todo mundo que, assim, é de família abastada, tem toda a estrutura, que todo mundo é feliz, que todo mundo consegue tudo que quer, sabe? É que o povo pensa, vê, acha uma coisa que, na realidade, não é, né? Não é. E sabe que o filho, as pessoas são dos pais, né? Não é. Então, quando a gente tá nessa, as pessoas falam assim, ah, é filho de pai rico, então tem tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né, Valtinho? Não, foi bem assim, não. Vamos falar bem a verdade, né? Tive muitas oportunidades através dos meus pais. Tenho que honrá-los e respeitá-los o resto da minha vida, né? Porque eu devo tudo a eles, né? Toda a minha sanidade, minha soberedade, minha lucidez, hoje, né? E sempre foi devido a Deus, em primeiro lugar, a mim, em segundo lugar, e a eles, em terceiro lugar. Mas, assim, vamos falar que quando eu mais precisei, foi eles que estavam lá, entendeu? Então, assim, em relação financeira, que nem nosso amigo Zé falou, é deles. Tudo que tem, temos, falo temos, porque, na verdade, quem tem é eles, né? Hoje, o que eu tenho é absolutamente uma vírgula perto do que meu pai e minha mãe construíram ao longo da vida, né? Mas, assim, eles me deram oportunidade. E o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco foi o que fez eu perder várias oportunidades na minha vida, né? Então, Valtinho, hoje você é DJ, né? E terapeuta. Só que pra você chegar nessa questão do terapeuta, né? Você passou por um longo processo aí. Foi. Que, digamos assim, de desgraça? Ou de infortunios, né? Eu acredito que essa palavra desgraça, pra mim, eu tirei do meu vocabulário, mano. Mas eu falo assim, eu falo que foi adversidades e tribulações. Que foi assim, eu tinha uma oração que eu fazia quando era pequeno, porque eu fiz o acampamento da igreja católica há muito tempo atrás. Então, eu sempre fui ligado com Deus, porém fui um cara desvirtuado, né? E fiz escolhas erradas. Mas eu tinha uma oração, eu falei, Deus, eu quero fazer outras pessoas felizes e ser feliz com isso. Sempre foi a minha primeira oração. Sempre. Só que lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, tive uma adversidade, um obstáculo, uma tribulação na minha vida, que me fez tomar uma decisão errada, que foi usar a bendita droga da cor do meu cabelo. E aí, cara, quando aconteceu isso, a minha vida transformou. Altos e baixos e seguimos adiante. Quantos anos você tinha? 14, cara. Mas, Valtinho, me diz uma coisa. Essa identificação, como você disse, assim, ah, tive a oportunidade, experimentei. Foi uma escolha própria, né? Sim, é uma escolha tua. Foi, foi. Mas aquilo, como é que foi o sentimento daquilo? Na paz, na hora. Você quer falar assim, como é que foi no momento? É, foi um namoro, foi ruim, uma experiência. A verdade? Sim, claro. É maravilhoso. É uma delícia. Se eu estiver falando que é mentira... Você sabe, Rodrigo, que esse é um conceito que as pessoas têm errado. É difícil, é bem delicado falar esse tipo de coisa, mas dizer que é ruim... O cara tá mentindo. Tá mentindo, não é mentira. Agora, a consequência, né, Valtinho, ela pode ser complicada. Esse é o ponto que chegaremos. E o que, assim, antes daquele momento, da primeira experimentação, Valtinho, sentia a falta ou precisava de alguma coisa? Se eu soubesse o que aconteceria na minha vida depois, não sei, hoje eu não reclamo mais. Mas, que nem eu falo, olhando para as câmeras aqui, eu conto a minha história sem reclamar, mas também conto a minha história sem orgulho nenhum. Vocês entenderam? Entendi, claro. Conto sem reclamar, mas conto sem orgulho nenhum. Nada que eu tô falando pra vocês, eu acho... Eu posso dar risada do passado, porque tem momentos que eu acho engraçado. Porque hoje eu tô bem... Não adianta ficar lamentando também? Não, não adianta ficar lamentando. Hoje eu procuro endorfina, dopamina e serotonina pra eu ficar upgrade, entendeu? Com a minha serenidade, com a minha sobriedade, com a minha lucidez, com a minha clareza. Mas, assim, eu não tenho orgulho do que eu fiz. Mas eu acho que o que eu fiz, o que eu passei, hoje serve pra exemplo, pra poder salvar outras pessoas, pra não... Porque, assim, que nem Confúcio... Eu até deixei aqui um negocinho aberto que eu quero ler pra vocês. Ele fala assim... Há três métodos pra ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. E eu coloco aqui que... Por favor, gente, que seja por reflexão, ouvindo alguém que passou por essa desgrama. Então, é essa miséria que é, na verdade, né, Valtinho? É a miséria. É a miséria. É todo um processo. Naquele primeiro momento foi um namoro, não foi? É. A paixão vem na hora. A paixão vem na hora. Se você se deixar levar, vem na hora. Aí você fala... Mas você coloca... Aí tem gente que fala assim... Mas eu consegui sair sozinho. Mas fulano de tal conseguiu... Meu amigo, exceções. 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 Ou transferência. A pessoa começa a beber. Entendeu? Troca, substituição. Não sabe qual vai ser o problema lá na frente. Eu tive Deus em primeiro lugar. E eu falo que não é sorte. Eu falo que é Deus. Eu tenho Deus, Jesus e Espírito Santo no meu coração, de qualquer forma. E foi o meu poder superior que me tirou do fundo da fossa. Porque no poço tem água. Fossa tem merda. E onde eu estava era na merda. Atravessando o Rodrigo ou o Valtinho, tem uma literatura. Eu vou me permitir não citar essa literatura, porque não é o caso. Mas transcrever ou falar aquilo que se fala. Mas o nome diz assim, mais será revelado. Ah, exatamente. Ou mais será revelado. E ela diz o seguinte. Quando a gente é concebido lá na barriga da mãe, a gente recebe tudo do mundo. Você recebe alimentação, você recebe calor, você recebe carinho, você recebe atenção, conforto, tudo ali. E quando você nasce, o mundo não te dá mais todas essas coisas. Você começa a ter que chorar para comer, chorar porque está com frio. Então você começa a perceber que o mundo não é aquela maravilha, o mundo é cruel. O mundo é malvado. Você tem que fazer alguma coisa para receber a outra. E aí quando você não entende que você precisa fazer uma coisa para ter outra, você se revolta e fala, o mundo não gosta de mim. E se o mundo não gosta, por que eu vou gostar de mim? Então a programação inconsciente ou subconsciente é de que, para que eu vou viver isso? Entende? E aí até que você cresce e encontra uma substância ali, né, Valtinho? É, a realidade. Que te dá uma experiência extracorpórea. Você encontra uma realidade diferente que te dá um sabor diferente para a vida. Que naquele momento é a mãe da mentira. Como eu falo, o pai da mentira é o capeta, a mãe da mentira é a droga da cor do meu cabelo. Agora uma pergunta. Você teve algum infortúnio que te fez usar essa droga da cor do seu cabelo? Ou você simplesmente falou, ah, me... Tive, tive, tive. Ah, vou te dar a droga e você... Ah, não, eu vou usar. Não, eu não vou citar nomes aqui, não. Sem nomes. Eu morava com uma menina e essa menina, ela tinha acho que 19 anos e eu 14. A gente se relacionava. E ela era muito gata, meu irmão. Ela era muito... O povo de Amombay daquela época vai lembrar dela, né? Ela era de Dourados. Daí ela foi junto comigo para o Rio de Janeiro e a gente começou a ter um... A gente alugou um flat junto, a gente morava junto, etc e tal. E eu peguei conversas dela, né? Porque eu usava o mesmo computador naquela época e tal. E cheguei... Em SN. É, peguei conversas dela com o ex dela, cara. Ih, meu Deus do céu. E depois encontrei e fiquei sabendo de outras... É muito grande a história, né? Mas também que ela... Que ela estava também, né? Entendo outro caso com outro cara e tal. Coisa de piar, né? Coisa de piar. Hoje eu tenho controle emocional suficiente para entender que nada me faz tirar minha paz. Hoje, né? Hoje nada, nada, nada mesmo é capaz de tirar minha paz no interior que Jesus me deu. Eu coloquei... Hoje eu coloco que eu estou blindado pelo Espírito Santo. Mas naquele momento, vamos voltar naquele momento. Eu fiquei pé da vida e fui numa lan house. Que era uma lan house da frente do meu flat. E os caras... Aí contei a história para os caras e falaram, vamos lá na Lapa jogar uma sinuca, tá? Não sei o quê. Fui na Lapa lá com ele jogar uma sinuca. Fui no banheiro. Lembro até hoje. Aí quando eu fui mijar, o cara veio com... Era um LG de flip. O cara esticou dois. Falei, ó... Dá um... Nesse, nesse negocinho, negocinho aqui. Que isso vai ficar bom, filho. Você não vai ficar mais chorando pitanga, não. E dei, realmente... Ele estava corretíssimo. Fiquei bom. Fiquei bem. Naquele momento. Naquele momento. Diversas vezes, eu era... Eu dava aula, né? E conversei com o Zé muito sobre isso. E aí eu não sabia como explicar a questão de alcoolismo, de droga. Porque as crianças perguntam mesmo. E uma vez eu falei assim, ah, não tem que mentir. Droga, cachaça, é tudo muito bom. Mas o problema é o depois, né? Exato. Essa questão de gerar dependência, de tirar as oportunidades. Quantas oportunidades você já não deve ter perdido, Valtinho, por causa da droga? Tá louco. Tinha um teste de amaliação. Um teste da amaliação programado pra eu fazer. Eu não fui. Por causa de depressão. Porque eu tava... Eu tentei tirar minha própria vida, cara. Lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, tipo, você imagina. Um cara, uma criança de 14 anos. Eu tava com uns dois pés pra fora do telhado. Pra fora do telhado. Pra fora da janela. Com o celular. Pra uma pessoa muito importante. Meu irmão, né? Eu posso falar. Isso eu posso falar. E ele me falou, para de ser louco. Sai fora daí. Vambora. Vem embora pra casa. Vem embora pra casa. Vem embora pra Mumbai. E aí o teste tava marcado lá pra outubro e tal. Eu acabei vindo antes. Mas, cara, eu não reclamo. E nem tenho orgulho. Mas foi um momento muito turbulento da minha vida. Eu passei, assim, muito novo por um trauma muito grande. Entendeu? Só que eu não vejo. Eu não reclamo. Eu vou repetir isso várias vezes aqui. Não tô reclamando. Estou passando a informação pra vocês. Depois vocês vão entender por que eu falo que eu não reclamo. E como que foi esse processo de recuperação, Valtinho? Porque aí você tava no Rio. Voltou pra Mumbai. E depois eu acredito que você deu umas voltas pelo mundo. Aí o que aconteceu? Vamos contar aí a passo a passo. É legal. Essa é a história da vida. Valtinho é doida. Aí eu vim pra cá. Acabei. Fiz metade do segundo ano na FIAMA. E... Não. É. A outra metade. Na outra metade. Que eu voltei na metade do ano, né? A outra metade eu acabei na FIAMA. E fui pra Maringá estudar no IAP. Que é o Colégio Interno Adventista do Sétimo Dia. Que foi muito massa, cara. Foi muito massa. Eu falo que, assim, se um dia eu tiver um filho no Brasil, ele vai estudar lá, velho. Porque vale a pena a amizade que é criada num ambiente daquele. É muito legal. É. Segundo eu ouvi anteriormente aqui, diz que... Não. E a educação dada lá também... Disciplina, né? É. Disciplina, educação. E são amigos pra vida toda, né? São valores que se recebe lá. Princípios e valores pra vida toda. Pra vida toda. Pra vida toda. Principalmente espiritual, né, cara? Exato. E aí, beleza, velho. Aí, pá. Chegou a época de faculdade. E aí, eu passei na PUC em Londrina. Passei na Unigrã em Dourados. E eu louco pra ir pra Londrina. Minha mãe e meu pai falaram... Nena, 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 não. Você vai, vinha pra Dourados. Eles já tinham ciência de ser o problema com drogas. Não. Não, não, não. Por enquanto, não. Nessa época, ainda não. Aí, beleza. Vim pra Dourados. Fiquei a Mambai. E ia de busão. Fui fazer estágio na Delegacia de Polícia Civil. Inclusive, fui nomeado Escrivão Adoc pelo doutor falecido, doutor Márcio, delegado. Grande delegado. Fui nomeado Escrivão Adoc por ele. E comecei como estagiário. E pegava busão todo dia. Fiquei seis meses indo todo dia de busão, cara. Daí, não aguentei mais. Ou vocês me botam a casa pra eu morar lá, ou eu paro de fazer faculdade. Aí, eu peguei... Eles alugaram o apartamento pra mim lá. Aí, fui. Fui morar lá, cara. Foi uma época muito boa, cara. Dourados foi uma época muito legal, né? Eu não estava muito nativa, né? Pois, assim, a minha adicção... Gente, quando eu falo adicção, é dependência química aos leigos. A adicção é dependência química. A minha adicção, naquela época de começo de faculdade, ela estava num nível muito baixo, né? Eu estava, assim, começando a namorar com uma outra pessoa e a gente... E ela não utilizava a droga. Então, também não sabia que eu utilizava. Então, assim, eu estava num momento light. Me parece que existem fases, assim, onde você está mais embalado ou menos embalado. É uma montanha russa. E depende muito do seu ambiente. É o que o programa fala, né? Eu faço parte do NA, Narcóticos Anônimos. Eu faço parte da imandade de... Só que, assim, não frequento reuniões. Só que eu faço o programa e tenho minhas terapias com o meu terapeuta. E também sou terapeuta e dou minhas terapias. É uma constante evolução diária. É uma troca. É uma troca. Para ajudar, a gente precisa ser ajudado, né? Para ajudar, a gente precisa ser ajudado. Falou totalmente perfeito, Rodrigo, agora. Você falou exatamente o que a gente precisa fazer. E naquela época de Dourados, cara, eu... Teve mais uma historinha legal, né? Aí, eu... Lembra que eu tinha passado em Londrina? E eu queria ir para Londrina. E eu fiquei um ano em Dourados. Fiz belas amizades em Dourados. Que leva comigo até hoje. Pessoas maravilhosas. E... Só que daí, mais uma vez, uma decepção amorosa. E aí está um gatilho que a gente... Eu acho... E a gente foi descobrir... Olha, essa parte você corta. Uma recaída usa calcinha. A gente... Eita, mas eu ia falar para você... Mas, rapaz, o tanto de vez... É verdade. Eu ia caída usa calcinha, meu amigo. Olha, eu ia falar para você... O tanto de vez que... É complicado. Eu já ia falar assim que... Só que assim, piazão, né, cara? Eu mais novo... Olha, só imagina. Eu tinha 17 anos. A guria tinha 25. Eu sempre me ouvi como é a minha mais velha. Ela 25, gatona, né? E eu 17 aninhos com o aviãozão daquele, cara. Aí, beleza, né? Você acha que... Rapaz, picanha... É difícil o cara que aguenta comer sozinho uma picanha, né? Geralmente o cara que come em dois em três, né, irmão? E eu, cara, moleque de tudo. Burro. Né? Burro não. Inocente, vamos dizer assim. Mais uma vez, tive uma decepção amorosa. Em três dias que eu descobri, eu peguei minha transferência para o Nopar em Londrina. Em três dias. Liguei para o meu pai e falei, eu vou sair daqui hoje, ou eu vazo para Mumbai, ou você me transfere para Londrina. Uma decepção amorosa te fez você abandonar tudo. Abandonar tudo. Por quê? Porque eu já estava... O meu problema, naquela época, eu sabia que se eu ficasse em Dourados, eu ia me afundar na droga. Entendeu? Você vê, essa é uma tentativa voltinha... De deslocamento geográfico. É, fuga geográfica. Fuga geográfica. O problema é o lugar. O problema são as pessoas com quem eu convivo. E aí você vai tentar a sorte de outro lugar. Naquela época, eu estava na fuga geográfica que não resolvia muita coisa até então. Hoje, até hoje, não resolve. Não resolve. Até porque se você foge geograficamente, continua se relacionando com o mesmo tipo de pessoas e não muda sua mente... Exatamente. Acaba entendendo assim, o problema não é o lugar. O problema não são as pessoas. Quem é o problema, né, Valtinho? Nós mesmos. Eu mesmo sou o problema quando é assim. Aí que acontece. Tive a minha fuga geográfica. E eu estou falando isso para vocês hoje sabendo já como funciona todo o processo de recuperação. É, mas a ideia hoje, Valtinho, da entrevista é essa, né? Exatamente. De a gente mostrar que existe um caminho para você sair de tudo isso. Exatamente, pessoal. Sempre. A força de vontade, com ajuda e tudo que tem de recursos hoje, né, Zé? Você pode sair do lugar... Eu vou falar... O sujeito hoje, Valtinho, talvez você concorde comigo, mas o sujeito hoje que tem um problema, entende? Primeiro, é preciso reconhecer que tem um problema. A primeira coisa é falar assim, eu quero parar. Sim, você reconhecer que está numa situação difícil, não tem como, não tem o que se fazer. Pode-se rezar, pode-se amarrar, pode aprender, pode fazer o que você quiser, o sujeito não vai parar se ele não quiser. Então começa por aí. E depois descobre, existem caminhos onde ele vai parar de usar, perder a vontade de usar e encontrar uma nova maneira de viver. É diferente parar de usar e perder vontade de usar. Parar de usar eu paro enquanto eu estou dormindo. Exatamente. Entendi, agora, perder a vontade é um processo. Hábito, pessoas e lugares. Agora a pergunta, perde a vontade ou você tem que se controlar o tempo todo, 24 horas por dia? Perde a vontade, mas é assim, você precisa mudar os seus hábitos, mudar as pessoas com que você relaciona e mudar os lugares que você frequenta. Provavelmente... Entendeu? Isso é assim, cada um tem um gatilho, que nem a gente estava falando. A gente parou ali em Douraz, ali em Palandrina, mas vamos falar agora um pouquinho sobre... Vamos falar sobre técnica terapêutica. Cada um tem um gatilho. E para você parar de usar, vamos dizer assim, e perder a vontade de usar, você precisa reconhecer que você tem um poder superior maior que você, que é capaz de te ajudar. Porque se você não reconhecer que existe um poder superior maior que você, amoroso e bondoso, que pode te ajudar sim a te trazer de volta à realidade, nada vai te ajudar. Porque do teu jeito não estava dando certo. Porque o lance é o seguinte, né, Valtinho? Olha, eu tenho problema, tá? Eu sozinho estou conseguindo? Não estou. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. E outra, a ajuda chega para você e fala, olha, não cai do céu, meu amigo. Se você não fizer alguma coisa... Exatamente. Você não vai receber. E assim, o poder superior que a gente fala, dentro da sala, dentro do programa, a gente não pode falar o que acontece dentro da sala. A sala é totalmente anonimato. Mas assim, é um poder superior. Cada um pode dar o poder... Gente, tem gente que dá o poder superior para essa caneca. O poder superior da pessoa pode ser qualquer coisa. E se o meu poder superior eu escolhi, eu sou cristão. O meu poder superior foi Deus, Jesus e Espírito Santo. E esse foi o meu poder superior. Tem pessoas que colocam o poder superior dentro da sala de ANA. O poder superior dela que fez, ela precisa frequentar a sala para ela conseguir perder a vontade de usar. Tem pessoas que colocam o poder superior, transferem para o trabalho, transferem para a família. Alguma coisa que seja mais valorosa do que a droga em si. Ela transfere o que a droga fazia na vida dela, aquele poder que a droga tinha em cima da vida dela, algo maior que a droga. Então, acaba que a droga fica para baixo. No segundo plano. No segundo plano, não. Ela dissolve. Ela dissolve. Só que assim, ela está aqui. A sinapse entre o neurotransmissor e o neurorreceptor, elas estão guardadas dentro do seu córtex pré-frontal. Elas estão lá. Bom, esse é um assunto que eu quero falar contigo já já. Mas deixa eu fazer um corte nisso aqui e te perguntar, já que nós entramos na fase de recuperação tua. Altinho, diz para mim, como é que você percebeu que você estava em um problema? Como é que eu percebi? Ah, foi assim. O que te fez perceber isso? Eu vou pular de Londrina. Deu um hiato aí. Você começou o teu namoro com a coisa e depois chega em um lugar. Eu vou pular de Londrina. Vou fazer uma pausa aqui de quando eu mudei para Londrina. Para quando eu voltei para Londrina, depois que eu formei lá na... É um baita de um pulo, tá? Depois a gente vai voltar aqui. Eu encontrei uma pessoa, tá bom o áudio aí? 100% o seu som? Oi. Então, eu encontrei uma fulaninha e aí essa fulaninha a gente teve um relacionamento e tal e isso foi legal, cara. Altinho, você não pode se relacionar, Altinho. Não, calma. Agora, a gente já descobriu. Eu, agora, depois de 17 anos... Toda vez você se envolve, você se encerra, Altinho. Exatamente, exatamente, Zé. Depois de 17 anos eu descobri que o meu maior gatilho é... Mulheres. Perereca. Papai, pensa num trem que me dá... É sofrer por causa de perereca, irmão. Mas não é. É a necessidade de atenção de... O cara é carente. É a carência, a carência afetiva. Carência afetiva. Não saber lidar com a afetividade. Agora sim, cortando vocês, Zé, só um pouquinho aqui, eu vou falar assim, o problema, ele sempre vai existir. As adversidades, as tribulações, elas sempre vão existir. A questão é, como você vai lidar com o problema? A frustração. Como você vai lidar com a frustração? É isso que eu aprendi. Hoje eu posso falar com toda convicção, com todo poderio, com toda propriedade, que eu aprendi a lidar com a frustração. Dos gatilhos que possam aparecer na frente, lá na frente. E frustrações é o que nós mais temos na vida, o tempo todo. Se o cara não consegue lidar com a frustração, o cara tá lascado. E é justamente por isso que eu sou DJ e terapeuta. Porque se eu não fosse DJ, eu ia viver frustrado. Porque é o que eu mais gosto de fazer na vida. É festa. É festa, irmão. É festa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar. Tentar não. Eu vou. Conciliar. Conciliar o útil que o agradável. A oração número um lá que eu falei pra você. Ajudar as pessoas a serem felizes e ser felizes com isso. Ao mesmo tempo que o meu maior hobby, tocar. Mas, Valtinho, vamos lá. Se o teu maior hobby é tocar, mas... Não era nas festas que você usava, que você se divertia? Aí que tá. Não, a minha brisa era dark. Eu era um cara totalmente antissocial quando eu tava drogado, irmão. Eu pegava e ficava escuro no... Tipo assim, eu pegava, comprava e saia andado de carro sozinho. Primeiro que você fica egoísta, né, mano? Depois de um certo... Porque o começo do relacionamento da droga, da cor do mercado... É, mais social, né? Ele é mais sociável. Depois a brisa... A brisa da cocaína, ela é dinâmica, velho. Desculpa falar o nome, Dizel. Não, fica tranquilo. A brisa, ela é dinâmica. O cara que usa droga há cinco anos, ele tá achando que... Ele acha que usa droga há muito tempo. Ele acha, ele acha. O cara que usa droga há dez anos, ele acha que usa droga... O cara que... Pra você falar assim, eu uso droga mesmo, de verdade, é no mínimo uns onze, dez anos, cara, de adicção. Pra você falar assim, puta que pariu. Agora eu tô vendo os resultados que estão trazendo pra mim. Os resultados desgraçados. Essa palavra agora eu posso falar porque são realmente desgraçados. Porque todo o contato que eu tive, assim, com drogas e com pessoas que usam drogas, foi em festas. Então. Eu vi amigos usando em festas, entendeu? Eu nunca vi... Tipo assim, ah, vamos lá pra cá. Não, isso nunca teve. Mas o que o Valtinho falou tem fases, entende? Tem uma fase que é mais namoro, tem uma fase que é mais ódio, tem uma fase que é mais traumática, tem uma fase que é mais sugado. Tudo faz, entende? A resposta que eu vou dar pro Zé agora é o seguinte, quando que eu percebi foi quando eu tava na pior fase. A fase do isolamento social, de você acordar pra comprar, não dormir, ficar três, quatro dias alongado, só fazer isso, não tomar banho, tomar água, você só quer fazer isso. Viver em função? Vive, você sai da tua casa, vai pro teu quarto, fica usando droga o tempo todo até acabar a droga e fica alucinado em alguma coisa, procurando fife, cabeça de cavalo, sabe? Alguma coisa, tipo, cara, é uma alucinação, uma psicopatia, é uma coisa muito louca que acontece com um ser humano. E quando você conta isso pra um cara que tá usando há cinco anos, três, quatro anos, o cara não acredita que vai acontecer com ele. Claro que não vai acreditar. Cara, ele não acredita, ele acha que é mentira, mas acontece. Se você continuar, vai chegar, ainda não. Ainda, é o ainda. É o nosso, o lema, o lema da clínica é, você não é, ainda. Ainda não. Se você não, se você não fazer igual, igual Confúcio fala, se você não for inteligente o suficiente pra ouvir e refletir, pra alguém que passou pela experiência da dor, do sofrimento, você vai passar pela experiência do sofrimento e vai ser pior. Porque, assim, o sujeito vai chegar um momento que ele não consegue mais conviver. Ele vive pra usar droga e usa droga pra viver. A vida confunde. Deve ter sido esse o momento que percebeu, né, Valor? E como você fazia pra sobreviver nesse período? Aí, o que aconteceu? Eu namorava e nessa época, deixa eu lembrar, cara, nessa época eu tinha, porque foi a primeira vez que eu me internei, eu pedi ajuda. Não, mas eu voltei antes de você do internamento. Vamos lá, me responde uma coisa. Quando você percebeu, se deu conta de que a droga tinha tomado conta, o que você pensou de você, Valtinho, Valtinho é um mau caráter mesmo? Não, não, eu pensei... Nunca se achou nessa, Valtinho, nunca me coloquei... Não, não, nunca me coloquei... Não, eu pensei realmente que eu tava doente. Tinha consciência da doença? Assim, na hora, assim, você percebe, assim, que eu precisei... Quando eu pedi ajuda, eu vi que eu perdi o controle. Porque a pessoa... O mundo, ele... O Brasil... Mas esse conceito, Valtinho, de doença, era isso já o mesmo conceito que você tem hoje ou só o... Não, naquele momento, o cara, quando ele passa, ele mesmo percebe. A sociedade não percebe. Não, lógico que não. A sociedade, ela julga, ainda mais a sociedade brasileira, é moralista, é o vagabundo, é o sem-vergonha, usa porque quer. Mas você nunca se achou nessa condição? Eu nunca me achei... Nunca se falou, cara, eu não valho nada mesmo, eu não... Eu sou um... Eu tive momentos de querer tirar minha própria vida por não saber a programação, né? Por não ter tido contato... Por ter não tido contato terapêutico, né? É aquela coisa, eu não gosto do mundo, eu não gosto do mundo. Então, mas quando você fala assim, teve momentos que eu quis tirar minha vida, então você já tinha perdido o controle. É, não, sim. Porque você falou que... Não, mas eu perdi o controle, o que eu falo assim, em relação ao uso compulsivo, obsessivo e fissurado em perder, em momentos que eu quis tirar minha vida, foi nos momentos de... Quando eu era mais moleque, junto com a droga, uma fase de crescimento cerebral, de desenvolvimento cerebral, que você não tem habilidade nenhuma pra lidar com o emocional, entendeu? Então, tipo, ali naqueles momentos quando eu tive aquelas frustrações amorosas, ali sim eu tive vontade de tirar minha própria vida. Mas foi quando eu tinha ali meus 14, 15, 16 anos. Mas mesmo com todo esse percurso que você teve, você ainda acreditava que você tinha controle de tudo? Que você tinha controle de sua vida? Eu digo que eu fui um cara funcional, sempre fui um cara assim, você acredita, né? Que você consegue ser funcional até um certo ponto, eu consegui conciliar. Eu acredito que é funcional, né? O cara acredita, né? Que é funcional. Você acredita que tá fazendo, consegue conciliar, só que você tá perdendo oportunidade, você não tá vendo nada com clareza, você tá tomando decisão totalmente errada, você tá sendo totalmente impulsivo, só que você não percebe isso. Mesmo aquela pessoa que usa há dois, três anos só. Ela já é uma pessoa adicta. Aí você se deu conta de que a coisa tava sem controle? Quando uma ex-namorada minha falou assim, você está com problema, você tá loucão, porque eu comecei a ter crise de ciúme possessivo. E daí eu falei, eu devo tá loucão mesmo. Mas agora a minha história é engraçada, a história é engraçada. Aí foi beleza, olha só, fica vendo, vai vendo essa história aqui, Grisata. Não citarei nomes. Ela falou, ó, você tá louco, você precisa se tratar. Pedir ajuda, ainda bem que eu morei em 14 cidades e não preciso falar quem é. Eu preciso de ajuda, liguei pros meus pais e falei. Só que eles já sabiam já e tal, só que assim, nunca dei trabalho em relação a, vamos dizer, a isso até então, pedir ajuda. Aí quando você pede ajuda, você cria uma preocupação. Aí você gera uma preocupação. Você que falou pros teus pais? Não, a minha mãe pegou uma conversa a mim no Orkut. Era um depoimento importante. Eu tava falando com outro brod lá, ela pum, pegou. Daí minha mãe, ela guardou esse segredo, né, as sete chaves, eu e ela. Aí eu fiz tratamento com ibogaína, meu primeiro tratamento foi com ibogaína. Muito bom, inclusive. E só que assim... O que que é ibogaína? É a droga mais alucinógena do mundo, irmão. Só que assim, ela é assim, ela reseta sua glândula pineal. Ela é tipo um... Se você não quiser continuar e efetuar uma vida dentro do programa de narcótides anônimos, não adianta nada fazer ibogaína. Fazer um paralelo, isso aí é mais ou menos como a união do vegetal. Tipo formatar um computador. É, a união do vegetal usa o ayahuasca. Só que a ibogaína é 40 vezes mais forte do ayahuasca. Só que você precisa de uma mentoria pra aquilo, entende? Eu fui em Paulinha, São Paulo. E um direcionamento, e a ibogaína é a mesma coisa. Então ela dá um reset nessa... Na grande opinião. Eu mudei, só pra vocês terem uma ideia, você muda até se eu... Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais... Uma pessoa melhor depois que eu tomei. É reprogramado. É, me tornei uma pessoa melhor. Não é lavagem cerebral. Não, 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 não. Não é lavagem cerebral, não. Você se volta pra dentro de si. Sei lá, você conhece a sua própria alma. Cara, não dá pra falar, é só experimentando. Vamos lá, uma reforma íntima. É uma reprogramação subconsciente. A tal da glândula pineal lá, mano. É onde ela é ativada quando você nasce e quando você morre, né? É, eu não acho. Ela vai nela e você fica num estado de limbo. Que é entre estar em coma e estar acordado. Então você reseta. Todos os seus vícios, tuas coisas que você tem de traumas, etc, etc. Eles não te fazem mais... Não te dá aquela saudade. Não te dá aquela vontade. Quantos anos você tinha quando fez isso? Eu tinha 20. 20. 20 anos. Hoje eu tô com 30. Faz 10 anos que fiz. 10 anos que fiz. Resetou tudo. Resetei. Aí, só que não adiantou nada não. Porque eu não mudei meu estilo de vida. Exatamente. Então, você falou assim, você tem que fazer e mudar o estilo de vida. Se você fizer e não mudar o estilo de vida, não vai adiantar nenhuma, entendeu? Você vai lá, reprograma tudo e daqui a pouco tá convivendo com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, vendo as mesmas coisas. Exatamente. Exatamente. E aí teve mais um tempo de loucura. Vamos voltar lá, como é que foi, com a menina lá. Como é que foi? Você falou que a história ia ser engraçada. Tô aguardando a história. Aí ela falou assim, ó, viu? Você precisa ser internado, cara. Deu papo de ajuda. Me internei lá em Campo Grande. Tal. Na clínica em Campo Grande. Fiquei 25 dias. E falei, ó, não quero mais não. Vamos sair fora. Nesse tratamento que você fez lá, te dava um conhecimento científico? Vamos dizer assim, sobre... Não, o que eu fiz em Campo Grande foi... Só desintoxicação. Foi desintoxicação, espiritualidade e partilha. Bem light. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quando você foi pra essa clínica de recuperação, é mais ou menos como a gente vê em filme? Eles te prendem? Não. Seguram você lá? Não, não. Eu fui voluntário. Não, tudo bom. Mas toda clínica que você chega voluntário, alguém te leva. Não, foi assim. Lá onde eu... Nessa específica... Teve várias. Vou explicar cada uma pra vocês. Só que assim, ó. Nessa específica... Opa, segura. Nessa específica, ela é bem bacana, porque ela é tipo uma fazendinha. Eu cuidava das codorninhas. Cada um faz um trabalhinho. É bem legal. Só que assim, chegou um ponto que eu não quis mais e eu queria voltar pra minha namorada. E lembra que eu falei pra você que eu tava possessivo, obsessivo e eu tava com ciúme? Lembra? Você foi corno mais uma vez? Só que era verdade, caralho. Era verdade. Caceta. Eu acho que a cirina do Valtinho ia ser corno. Não, não, não é não. O fato é que são relacionamentos doentios. Exatamente. Exatamente. E é tudo por causa da droga, mano. Tudo por causa da droga. Você, na verdade, você emana uma frequência e essa frequência volta pra você. Você vai encontrar pessoas que talvez não usam droga, mas que tem a mesma frequência que um drogado. É a mesma vibração. Exatamente. Porque assim, o que é você ser um adicto? Você pode ser adicto em relação à sua raiva. Você pode ser adicto em relação ao seu estresse. Você pode ser adicto em relação a algum defeito de caráter que você tem. A codependência é um exemplo. É uma dependência emocional. Um adicto, independente aqui, independência química, é simplesmente... Exatamente. É um escravo de alguma coisa. Exatamente. Se você fazer os 12 passos dos narcóticos anônimos, tirar a palavra adicto e colocar a palavra, o teu problema lá, você resolve todos os seus problemas. Tanto é que na programação de narcóticos anônimos, como o Valtinho disse, não se fala em droga. Se fala em adicção. Adicção. É um tipo de comportamento só. É interessante. Não é o drogado. Por isso é que essa programação serve para infinidades de problemas. Defeitos de caráter. Existem os dependentes de amor e sexo compulsivos, comedores compulsivos, neuróticos anônimos. Tudo. Compradores, consumidores, todos os tipos de anônimos. Essa programação serve para tudo, porque não se usa a palavra droga. Tudo começou com dois caras nos Estados Unidos, que eles resolveram lá. fazer um livro. Mas pelo AA, né? Depois do AA, que se formatou o restante, que variou, que foi para todos os outros lados. Todos os anônimos da vida, entendeu? Mas essa coisa que você perguntou, Rodrigo, sobre a clínica, esse formato. Tem um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, o Valtinho, não sei se chama. Bacana. O Rodrigo Santoro. Ele coloca a história de realmente um menino, um adolescente lá, que o pai descobre que está usando droga interna numa clínica, o sujeito toma choque na cabeça, coisa e tal. É um outro tipo de tratamento, que hoje não existe mais isso. E existem outros tratamentos de comunidades terapêuticas, que foi o que o Valtinho conheceu. Mas tem essas clínicas de internamento compulsório também, onde o sujeito vai, independente da vontade dele. Pois é. Daí, vamos voltar lá na história. Voltei. Era verdade, cara. Ela me fez sem internado achando que eu era louco. Estava usando, beleza, mas o bagulho era verdade mesmo, mano. Aí fiquei mais puto ainda. Mandei ela sair fora, tá ligado? Do apartamento. Estava morando em Londrina com ela. E eu estava, na época, estudando para concurso e tentando fazer alguma coisa para... Sei lá, não lembro o que eu estava querendo fazer. Tinha que acabar... Época de Covid, mano. Está tudo meio paradão, sabe? Não sei que eu estava estudando para concurso para a UAB. Foi isso nessa época aí. Por enquanto, nesse tempo, eu me virava com a ajuda dos meus pais, sim. Nessa época. Nessa época eu estava me virando com a ajuda dos meus pais, sim. E beleza. Cara, de repente, eu sozinho no apartamento, limpo. Fazia alguns dias, né? Eu falei, cara, vou começar a cuidar de mim, né, mano? Era verdade o bagulho e tal. O que eu vou ficar fazendo? Você acha que eu vou começar a cuidar do meu corpo e tal? E comecei a me dedicar a me cuidar e tal. E comecei a sair em Londrina e comecei, né, me divertir e ficar com outras pessoas e tal. E não sei o que deu na cabeça dessa doida aí, mano. Que ela começou a botar pilha na cabeça dos meus coroas, velho. E não é que o... Velho, acho que esse pá colocou alguém no meu pé e no dia que eu recaí, me pegaram. Aí eu achei que eu estava sendo sequestrado, cara. Essa foi a minha primeira internação compulsória. Segunda internação. Rapaz, os caras me pegaram saindo do apartamento, me jogaram no capô do carro e falei... Meu irmão, não tem nada pra vocês aqui. Não, você está sendo internado. Falei, o quê? Mas como assim? No fraga mesmo? Tá ligado? Tipo, no dia que eu recaí, eu já estava um tempão limpo já, sabe? E aí foi que me levaram pra uma clínica de contenção máxima. E eu já fui agente penitenciário, meu irmão. Não queira ir para uma clínica de contenção máxima. Você que está nativo aí, meu amigo, peça ajuda pra ir pra uma clínica humanizada. Porque se você for pra uma de contenção máxima, você vai sofrer igual cachorro de rua, irmão. Igual cachorro de rua. E, Valtinho, é triste. Eu conheço histórias, mas eu quero saber uma outra coisa. Nessa recaída tua. Depois, o uso... Foi um uso tranquilo? Foi o mesmo uso? Nada. Você recai sempre pior do que você... Cada recaída que você tem é pior do que a última vez que você usou. É muito mais perigoso você ter uma recaída, cara. Você ter uma recaída, você pode morrer, velho. O sentimento de culpa deve ser grande, né? Não, sim. O sentimento de culpa. E outra, como você está naquele... Você aperta o botão do foda-se na recaída, você fala assim, agora foda-se. Você usa quantidades absurdas, entendeu? Quando você recai. Porque está anestesiado, né? Você quer que se foda daí, entendeu? Desculpa os palavrões aí, mas essa é a verdade. Então, principalmente na droga da cor do meu cabelo. Então, tipo assim, você... A recaída, meu amigo, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, porque ela pode te levar à morte. O cara que fuma crack, ele não morre de overdose. Ele é humilhado. É. Entendeu? Miserável. O cara, ele... Ele, tipo assim, ele vira um miserável. O cara da cocaína, ele pode morrer de overdose. Porque vai pro nariz, vai pra corrente sanguínea. É muita substância. Parada cardiorrespiratória, infarto. Entendeu? Então, a recaída é muito perigosa, cara. Então, quanto... Você tem que evitar. É hábitos, pessoas e lugares. O que eu ouvi, Valtinho, é... Talvez... Não sei se você concorda com isso. Até me corri se eu estou errado. Mas eu ouvi uma alegoria. A primeira vez, quando você recebe a informação, olha, você é um doente, você precisa parar, você tem... Isso te faz mal. Quando você é... Você recebe a maçã. Você oferece a maçã à árvore do conhecimento. E a partir daquele momento que você prova da árvore do conhecimento, nada mais é igual. Por isso a recaída é ruim, não é? É. Por isso que a culpa vem junto. Porque você já tem um conhecimento que você não pode estar fazendo aquilo. Exatamente. Eu falo assim, a culpa de você ter usado... Eu falo assim, a culpa de eu ter usado lá atrás, com 13, 14 anos, eu não me culpo mais. Não. Mas a responsabilidade de permanecer limpo daqui pra frente, com todo o conhecimento que eu tenho, é minha. É a maçã. É a maçã. Tem quanto tempo que você está limpo? Oito meses vai dar. Oito meses. Vai dar oito meses, é. Eu tive um lapso com álcool. Eu falei assim, eu quero beber, foda-se. E eu vi que eu ia fazer merda. Se não fosse a pessoa que estava comigo no momento, eu ia fazer merda. Então, e existe a diferença. O Ricardo Laranjeiras, que é um dos maiores terapêuticos do Brasil, fala, né? A diferença de lapso pra recaída. O lapso, ele vem, você tem um lapso, dorme, acorda, no outro dia você vê, que merda que eu fiz, mano? O que foi aquilo? A recaída não. A recaída você vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias. Alongado até o resgate 20 e buscar te internar, entendeu? O lapso, no livro azul, que é o livro do Narcópolis de São Nomes, ele fala, você pode ter um lapso e ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Se ele for benéfico, você vai redobrar a sua atenção pra você continuar na sua recuperação. O maléfico, ele vai te dar mais vontade de você ter uma recaída. Só pra eu entender, o lapso, não entendi, o lapso é aquela, é o uso de outra coisa. Não, não, você pode ser da mesma substância. Pode ser da mesma substância. É que eu escolhi também não beber mais álcool hoje, né? Eu já não bebia antes, porque eu ia sair de casa direto na boca, mano. Porque eu sempre gostava de tomar água e o negócio era tomar água e... Porque a verdade, alguns se identificam mais com determinadas substâncias que outras, mas o que todo mundo busca é aquele tuinzinho, entende? Qualquer substância que altere o meu humor, ou o meu comportamento, seja ela qual for o álcool ou qualquer outro tipo de... Até o bombom curicura ali da... Pode dar um barato. Exatamente. Aí, cara, o que eu posso falar pra vocês é isso. A recaída, ela é pior, muito pior do que a última vez que você usou. Então, não recaia, né? Procurem se não recair. Tá, você foi internado quantas vezes? Três vezes, quatro clínicas. Por que três vezes, quatro clínicas? Essa é a segunda vez que eu falei pra vocês que foi uma contenção máxima, eu fiquei quatro meses. Cara, não tem... Tipo assim, foi uma... Infelizmente, foi num desespero dos meus pais, né? E na intenção, uma boa intenção, sempre, sempre de boa intenção. Pai e mãe, mãe e mãe, sempre que é o bem. É porque eles também não conhecem, não sabem nem o que fazer. Não conheciam e eu não culpo ninguém. Todo desespero também. Me colocaram lá, tudo bem. Só que daí, desse lugar aqui, cara, tinha psiquiatria e adictos juntos. Eu fiz um piseiro lá e me transferiram pra outra. Aí eu fui pra uma mais pesada ainda, de contenção máxima. Só que daí, consegui, assim, fazer uma amizade com a diretoria porque eu já tinha um conhecimento na parte jurídica e eles tinham muito problema com o jurídico lá. E eles me colocaram na parte de gap, que a gente chama de gap. é quem ajuda, quem é interno e ajuda a clínica. E eu virei um gap deles. Então eu fazia uma parte administrativa e trabalhava. Só que a minha recuperação ficou de lado. Eu trabalhava pra clínica. Então, tipo assim, tava lá passando férias, trabalhando pra clínica. Mas nesse período você não utilizava nenhum tipo de substância? Não, mas assim, só a abstinência não resolve. É por isso que nós falamos. Você tem que entender a sua doença pra você poder ficar... Por isso que o Valtinho falou, parar, perder a vontade e encontrar uma nova maneira de viver. É porque você ficar só o tempo sem usar, sem saber como funciona, não te adianta em nada. Porque você precisa saber como é que funciona. É uma transformação, né, Valtinho? É mais informação. E eu tava passando férias na clínica, trabalhando pra eles e ainda meu pai pagando pra eles. Daí, beleza. Passou um tempo, né? Isso que eu não encontrei a história das outras histórias ainda. Vou falar agora da última internação. Aí passou um tempo nessa última internação. Eu acabei também, novamente, por causa de desilusão amorosa. E eu fui pra uma clínica muito boa, cara. Daí, o que aconteceu? Deus veio e eu acredito que dessa vez foi às mãos de Deus mesmo. Fui pra uma clínica onde tinha um... Eu não falo da clínica, mas sim de um terapeuta específico que é o cara que eu faço até hoje com ele. Que ele que me fez querer ser terapeuta, né? Ele que foi o cara que pegou meu caso, me pegou pela mão e falou, vamos junto. E, através dele, eu comecei a dar espiritualidade dentro da clínica, porque... eu sei lá, eu sempre tive esse contato consciente com Deus, mas não tão igual eu tô tendo agora. E lá eu tive o diário, lá tem a programação correta do NA, lá ele te dá os 12 passos certos. Então, foi me apresentado o programa lá. E, como eu tava dando a espiritualidade já, na clínica, eles viram a minha desenvoltura na parte espiritual, eles me ofereceram uma oportunidade de eu ser terapeuta, pra eu fazer o curso de terapeuta. E eu aceitei. Fiz o curso de terapeuta e hoje eu sou terapeuta. Então, tipo assim, o nio útil com o agradável. Das espiritualidades, eu estava dando as reuniões de NA. De NA não, as reuniões de controle emocional. Porque reunião de NA é diferente de reunião de terapia. Então, eu comecei da TRE, que é terapia racional emotiva, TCC, PNL, esses tipos de terapias que envolvem a modificação dos vícios de comportamento. Porque a droga em si é só a cereja do bolo, cara. Você usar droga é a cereja do bolo. É a consequência de um comportamento. Você recai lá atrás, entendeu? A sua recaída ela vai começar há uns 2, 3, 4 semanas antes de você usar a droga, mano. Você vai se preparar, o seu subconsciente vai se preparar umas 3, 4 semanas antes ou tipo no dia que você vai acordar. Então, você tem que sempre se manter em alerta. Vigiar e orar, mano. Porque a droga, usar droga é a cereja do bolo. A sua recaída ela começa nos seus comportamentos. Se você se desviar do comportamento que é a sua espiritualidade em primeiro lugar, manter o programa em segundo lugar. Você se manter em bons hábitos com boas pessoas e em bons lugares aí você se mantém em recuperação. Você começou a desviar disso você já começou a entrar num estado de recaída. E esse estado de recaída o mal tem mais paciência que você. Vixe! O mal espera muito tempo. Então, até você usar droga você já estava recaído e você nem sabia. Entendeu? A gente fala isso. A recaída usar a droga é só a cereja do bolo. Então, você tem que cuidar os seus vícios de comportamento como eles estão. Como o seu comportamento está agora? Você está acordando que nem você acordava na clínica? Porque o povo fala assim você está em recuperação não, a clínica é um estágio de recuperação. A recuperação é aqui fora, mano. Aqui que é o bate aqui fora que você vê se você está bom. A prática não é fora. A prática é aqui fora. Sim, você vive aqui fora. A clínica te afasta só daquele ambiente nocivo que você está vivendo daquele desespero. Entende? Te coloca em um ambiente seguro, longe, te dá um trato até físico. É um estágio. Você começa a comer, se alimentar direito e aí te prepara, te dá algumas ferramentas para você usar aqui fora. Exato. Aí você tem uma rotina, você cria uma rotina, você, graças a Deus, tinha todo um aparato neuropsicológico, terapia do sono, psicológico, psiquiátrico, terapeutas, e eu falo assim, o que eu costumo dizer, como é que eu virei terapeuta? Para que serve um terapeuta? Por que o psicólogo somente não ajuda e o psiquiatra somente não ajuda? Por que, meu irmão? Para você ensinar alguém a voar de avião, você precisa ser piloto. Não dá para você ensinar alguém a voar de avião sem você não ser piloto. O psicólogo ajuda sim, o psiquiatra ajuda sim, mas o cara que vai te ajudar bem é aquele cara que passou pela mesma coisa que você passou. Esse cara vai te ajudar. Entendeu? Então, assim, esse terapeuta específico aí foi o cara que me... Eu falei, cara, eu vou ser terapeuta por causa desse cara aí. E fui, virei. Então, hoje eu mantenho, não sou santo. Claro que eu não... Assim, eu faço... Sim, eu tenho uma vida... Hoje eu tenho uma rotina. Hoje eu sigo uma rotina de acordar cedo. Faço minha espiritualidade. Faço os meus vídeos para o meu Instagram de terapeuta. Tenho toda uma rotina de manhã que me faz ter um dia saudável. Que me faz ter um dia pleno. Que me faz ter um dia gratificante. Para eu saber lidar com as frustrações do dia. Porque o dia é pesado para mim, cara. Entendeu? O dia é pesado para mim. As situações aqui, a Mambai, para mim... Eu falo assim, eu não sou acostumado com a Mambai. Eu sou daqui, mas não sou acostumado com a cidade. E morar com meus pais, eu gosto, amo e respeito demais eles. E aí, nesse momento, Valtinho, deixa eu te interromper e te questionar. Fez todo o tratamento, entrou em recuperação, encontrou realmente, está encontrando a tua nova maneira de viver. Volta para a Mambai. Como é que está sendo a convivência aqui com as pessoas? Eu não ando de bonanza, mano. É difícil andar de bonanza, porque se eu passar de bonanza na avenida aqui, os caras já me ligam. Eu não dá, velho. E faz tempo que tem, hein? É, porque os caras já se peidam tudo, mano. É verdade, mano. Porque assim, eu tenho que andar com o quadro da minha mãe. E com as pessoas que não usam droga, tem preconceito? Encontrou preconceito? Não, porque nem o pouco, nem o pouco. Ou você sentiu algum tipo de desrespeito? Nada, nada, nada. Nada porque eles... Não tinha recebendo bem? Então, sim. Graças a Deus, sim. Que bom saber disso. Eu falo assim, cara, quem tem preconceito com isso, você tem que ter compaixão. Porque, infelizmente, é uma pessoa ignorante, mano. Porque é uma doença. E é uma doença reconhecida pela OMS. É uma doença que é progressiva e fatal, mano. Entendeu? Incurável. Infurável. É progressiva, incurável, fatal. E espiritual. Hoje, incluíram espiritual. Então, você para e pensa. Se no Brasil as pessoas pensam você é vagabundo, você só usa droga. Irmão, você sabe qual é a droga? A pior droga considerada no mundo? Não. O álcool. O álcool. É a pior de todas. O álcool é considerada a pior droga do mundo. Então... Se a gente der uma volta na quadra aqui deve encontrar cinco ou seis lugares que vendem. É, então... Aí você fala assim... Ele achava que era uma droga mais pesada. Mas o álcool é o que é liberado? Não. O álcool é a pior droga considerada do mundo. Aí você para assim e pensa assim. Quem são as pessoas que me julgam? São as pessoas que bebem, mano? Dó. Pena que eu tenho. Ignorância. E compaixão para com elas. Compreensão de que realmente ele ainda não entendeu. Leigos. 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 Porque não sabem onde eu passei. Os senhores que eu cuidava... Que eu cuidava. Que a família deixava lá porque não aguentava mais. Os senhores de 60, 70 anos. Alcoólatras. Entendeu? Que é feio de ver, mano. Feio mesmo de ver. Tá? Então eu falo assim... O que você julgar uma pessoa... É hipocrisia. Hipocrisia. Eu falo... Eu aprendi muita coisa. É por isso que eu não reclamo. Não tenho orgulho, mas eu reclamo. Não julgue as atitudes alheias, cara. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe quem ela foi. O que aconteceu na vida dela. Você também tem teto de vidro, meu irmão. Você também fez suas cagadas. Então não julga as outras pessoas. Às vezes o que você faz... Pra você, aos seus olhos... Não é uma coisa ruim. Mas sim é uma coisa ruim pra ciência, mano. Então, cara. Não seja hipócrita. Entendeu? Quando a pessoa é hipócrita... Ela julga o outro na ignorância. E eu, como terapeuta... Tenho compaixão e empatia com essas pessoas. Bom, eu falo que quem... Nessa visão de mundo... Eu falo que quem rouba um real... Ou rouba um milhão de reais... Elas dão do mesmo jeito. Mesmo caráter. Então, acho que não tem como... Ninguém hoje falar do outro... Porque você sempre tem alguma coisa... Exatamente. Alguma coisa no seu passado que vai te... Mesmo que não cabe a gente fazer... Qualquer juízo de valor sobre o comportamento do outro. O que cabe é olhar pra mim. Não julgueis para não ser julgado. É o homem do espelho. É isso que interessa. O julgamento é do cara do outro lado do espelho. É isso que é colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Rapaz, agora eu vou mudar de história só pra dar risada, cara. Teve uma vez... Eu tava... Olha só, eu tinha 17 anos, né? E aí eu peguei... Fui conhecer uma sogra minha, mano. Olha só essa história, mano. Fui conhecer uma sogra minha... E ela morava em Ponta Porã. Peguei a Bonanza sem carteira. Peguei a Bonanza sem carteira. E fui pra Ponta Porã sem carteira. Só que eu peguei, né? E fui usar o trem. E fui usando o trem. E me deu um... Cheguei lá com a barriga meio estourada, mano. E naquela época ainda eu tinha um controle de habilidade social. Naquela época ainda eu conseguia conversar. Eu era sociável, né? Só que eu cheguei lá... É alterado. E a minha barriga tava... Mano, cagando mole mesmo. Vou falar a palavra certa. Achava que era... Vai vendo a situação, meu irmão. Vai vendo. Cara... Você não derruba o cenário aí, viu? Foi mal. Ela tava na faculdade. Ela falou assim... Viu, amor? Quando você chegar, você vai direto na minha casa. Que eu vou te apresentar a minha mãe. E meu padrasto. Beleza. E eu vou estar na faculdade. Você chega lá. Eles sabem que você vai estar indo. Falei, beleza. Ela vai estar na faculdade. Eu vou chegar lá. E você é recebido pela mãe. Mano também, Valtinho. Pelo amor de Deus. Não, cara de pau mesmo, tá ligado? Não, pei tudo. Pei tudo. Saí de Amambai, de Bonanza, 17 anos e sem carteira. Sem carteira. E drogada. E pra conhecer a sogra. Pra conhecer a sogra. E muito louco. Aí, beleza. Vai vendo a situação. Vou tomar tereré, falou o padrasto dela. Falei, vamos. Tereré, 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 tereré. E a barriga. Beleza, mano. Cara. Suponhamos que onde tá o Zé ali é onde tá o padrasto. E ali é onde tá a madrasta. E eu tava sentado do lado dele ali, assim, a madrasta. E aqui é a televisão mesmo. E aí eu falei, cara, vou ter que cagar, mano. Não vai ter jeito, velho. Eu vou ter que cagar. Eu falei, viu dona fulana? Onde que fica o lavabo? Aqui atrás da televisão. Chequerino é lavabo. O lavabo fica... Não, perguntei o banheiro, né? Atrás da... Cara, era atrás aqui. Atrás mesmo. Atrás. Cara, dá pra levantar aqui? Vai pegar eu? Mano, beleza. Eu sentei. Sentei no bagulho. Carguei. Aquela merda com água, tá ligado? Limpei o rabo, mano. Levantei pra dar descarga. Aquela água subiu, 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 subiu. Eu sentei em si, eu segurei o bagulho aqui, mano. Segurei e a água começou a escorrer pelas minhas mãos, velho. Foi a merda tudo pro água, pra sala de televisão com bosta e tudo, velho. Conhecendo a sogra. Mano, no dia que eu conheci a minha sogra, e ela vai falar que é verdade, mano. E foi merda com água pra todo lado, naquela casa, mano. Minha mão cheia de bosta. Abria, abria com a porta do balabal. Ela, ai, meu filho, esqueci de falar que tava com problema. Rapaz, curei na hora, mano. Opa, não foi tu, então, velho. Cara, eu falei, velho, não tem mais intimidade pra nós quebrar, filho. Ou eu vou embora correndo, ou a gente... Ou vai dar casamento. Ou vai dar casamento, né, velho. Mano, só me ajuda a limpar a casa aqui, meu filho. De ele tacar água com que boa, com inveja naquela casa, mano. Mas, ó, falar pra você, acho que nenhum ator de Hollywood na vida pensou num trem desse. Que eu falo, não aconteceu, velho. Parece que é mentira, mano. Mas, ó, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O primeiro dia que eu fui conhecer só, o que eu fiz? Cagada. Mas, literalmente. Literalmente cagada. Literalmente. Caguei na casa da sogra, mano. Mas, falando em cagadas, não sei se isso é uma cagada. E o Valtinho? Foi pra política? Ai, cara, que história legal. Morava em... Tava eu morando em... Primeiro... Deixa eu te lembrar aqui. Foi candidato a quê? Eu fui... Olha, foi assim. Eu formei, fui agente penitenciário, saí da cadeia, né? Mas, como agente penitenciário? Não fui preso, não. Eu ia falar, essa história eu não conheço, né? Aí eu saí da cadeia trabalhando, fui pro Paraguai fazer seis meses de medicina. E não deu certo. Tava na boca do lobo, né, parça? Aí eu falei, vamos sair daqui. Vim pra Mambaia e falei, pai, vou... Cara, não sei o que eu vou fazer. Vou trabalhar de Uber lá em Florianópolis com os amigos meus. Ele falou, não. Vou arrumar um emprego pra você. Arrumou um emprego pra mim lá em Balneário Camboriú. Aí fui trabalhar lá com um cara lá muito famoso e tal. O cara tem grana pra cacete. Eu morei na casa dele. Eu vi as suas lives em Balneário Camboriú. Cara, tava bem, tava bem. Aí, cara, fui dar carona pra uns amigos meus. Era aniversário da mina dele. E eu fui dar carona pra um casal de amigos, né? A gente foi num bar. Eu, nesse dia, não bebi. E eu fui levar eles pra outra festa pra fazer o after deles. E eu não ia pra festa. Não ia de jeito nenhum. Eu já tava... Tinha até uma menina me esperando pra eu buscar ela pra eu ir pro apartamento. Chegando na festa, eu capotei o carro, mano. Capotei o carro. Pra eu contar essa história, pra eu chegar na política, viu? Chegando na festa, eu capotei o carro. Deixei o carro capotado. A gente virou. O carro ficou do ponto de cabeça. A gente saiu do carro. Olhei. Falei, cara, mexe os braços aí. Mexe as pernas. Tá todo mundo bem. Tá? Vamos pra festa. Deixa o carro aí. Liguei pra polícia. Falei que o local era perigoso. Que eu tava machucado. Que eu tava vazando daqui. Eu vim só no outro dia. E liguei pra Mafri também. Que é o segurador na época. Falei, ó. Deixei, já avisei a polícia. Não tá atrapalhando a vida. Vou deixar o carro aqui. Eu vou vir só no outro dia. E ó. Vazei. Fui pra festa. Falei, rapaz, vou aproveitar a minha vida. Você é louca. Nasci de novo, né? Beleza. Pra quê, mano? Que fui fazer isso, entendeu? Meu Deus do céu. No outro dia, meu pai, cara, ligou. Capotou o carro drogado. Não sei o que. Eu não tava drogado, velho. Aí eu fiquei pé da vida, tá ligado? Fiquei pé da vida. E falei, sabe uma coisa? Não quero mais trabalhar aqui. Cansei. Larguei mão de tudo. Fui morar de favor na casa de um brother meu. Lá na Praia Brava, mano. Morei com ele dois meses. Peguei um dinheiro. Vai, venda. Peguei uma grana do seguro do carro. Paguei o intercâmbio pra Austrália. Aí começou a ideia da Austrália, mano. 2017 isso era. Paguei o intercâmbio pra Austrália, uma parte. Fui pra Londrina passar uns dias com a minha irmã. Aí meu pai me liga, minha mãe me liga. Falei, ó, vou pra Mumbai, né? Vou fazer as pazes antes de ir embora pra Austrália. Vim pra Mumbai. Comecei em 2018. Me relacionei com uma menina. Daí eu tava namorando com outra. Já conheci outra menina. Me relacionei com uma menina e comecei a namorar com outra. E aí, beleza. Aí tava almoçando, a namorada aqui, o telefone aqui. Meu pai, minha mãe, toca o telefone. Eu não vou atender. É a outra que eu tava ficando. Tá louco. Aí o irmão dela manda um mensagem. Viu? Atende o celular dela que é um bagulho sério. Falei, o que que aconteceu? Fui lá no cantinho. Viu? Seguinte, tô grávida. É seu, tá? E... Mas... Não teve relação com ninguém? Não. É seu. Mas você ficou tempo assim, suficiente, a mamar, que você só ia passar aqui? É assim, eu fiquei. Eu cheguei aqui em fevereiro e em abril. Ah, tá. Entendeu? Aí, beleza, cara. Aí eu falei, cara... Eu liguei de novo, a gente conversou. Falei, cara, assim... Eu não quero ofender nem nada. Mas assim, meus pais precisam saber se eles são avós de verdade e tal. Não, bom, você pode fazer o DNA, tranquilo. Não tem problema nenhum. Se você quiser dar o nome, você pode dar o nome também. Falei, o quê? Eu falei pros meus pais, ó. Pode ficar aqui. Eu não vou cuidar neto de ninguém. Cancela a viagem. Cancela tudo. Falei, puta merda, beleza. Gostei da ideia de ser pai, cara. Porque, assim... A confiança que me passaram foi essa, né? Me passou essa confiança. Pô, não... Ela não teve culpa, pô. Eu não tô reclamando, não tô falando mal dela aqui, tá bom? Só pra deixar claro, né? Foi um episódio da minha vida, pô. E... Beleza. Cara, aí montei a Toca do Galo, junto com o meu amigo Alex. Eu posso falar o nome dele tranquilamente aqui. Começamos a montar a Toca do Galo. E no meio desse caminho de 2018, foi a época da campanha, né? E eu me identifiquei, né? Na época com os candidatos, né? E me filei no partido. E tome. Meu pai falou, vai que ajuda o partido, né, cara? Faz o seu network político aí. Graças a Deus, eu conheço um monte de gente na política hoje, né, cara? E foi por causa dessa candidatura pra deputado estadual. Deputado estadual? Deputado estadual. Fiz 401 votos e não gastei nada. Não gastei nada, não gastei nada. Não dei dinheiro pra ninguém. Não gastei nada. Foi só no gogó. Entendeu? Foi só no gogó. Não no gogó na mentira. Foi no gogó na verdade. Foi só conversando. Foi só conversando. Só falando as propostas que eu tinha pra fazer. Legal. Foi bacana, né? 401 votos, cara. Bacana, gostei. Só que daí, no meio do caminho, né? Foi, nasceu a criança, né? Beleza. E aí? Era o Valdir Júnior? Não, não. Beleza. Fui lá. É o Walter Neto, né? O Walter Neto. É porque o Walter Filho é ele, né? Peguei no colo, dei o nome da minha avó pra criança. Aquela coisa. Pota mulher ainda, hein? Peguei o nome da... Dei e tal. Depois de tanto namorar, Rodrigo? Oi? Agora é pai de menina. Sentir aquele amor, aquela coisa, cara. Fui lá durante uns 30 dias, mais ou menos. Fui pai, cara. Fala que eu fui pai. Porque eu fiz parte do pré-natal, da gestação toda. Eu participei de tudo. Roupinha, comprei, fraldinha, tudo, tudo. Participei de tudo. Isso foi um grande gatilho pra mim. Essa decepção que eu tive. Rapaz, meu pai falou, ó, faz o exame lá, filho. Eu falei, até fiquei bravo, né? Pro meu pai, né? Meu pai, a gente... Muita gente tem uma visão do meu pai, mas é um cara muito bom. Meu pai tem um coração de ouro. Mas é... Ele falou, faz lá o exame. Fui lá, vou fazer. Negativo, mano. Aí foi... Ao contrário do que muita gente pensa, pra mim foi um tiro no peito. Não foi alívio, né? Foi uma frustração. Você tinha criado toda uma expectativa, né? Porque eu criei uma expectativa tão grande que eu tava sendo pai, cara. É praticamente você ganhar na mega-sena e não poder tirar o dinheiro, irmão. Entendeu? Porque eu peguei no colo, tá? Dei o nome da minha avó pra criança. E aí, cara, aquele momento foi um momento, acho que um dos mais dark da minha vida. Eu não culpo ninguém. Nem ela. Nem ninguém. Realmente, juro por Deus. Eu quero o bem delas. Juro, 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 juro. Do diante de Deus, cara. Eu conto essa história. Não cito nomes, mas assim... Foi um episódio muito interessante da minha vida pra mostrar pra vocês que... Olha o tamanho da frustração que eu tive, né? Assim... E a... Ah, mas... Se acontecesse de novo isso, você teria habilidade emocional pra... Pra não usar droga? Hoje, sim. Na época, não. Na época, eu não tinha habilidade nenhuma. Não sabia o que era programação. Me afundei, mano. Me afundei. Me afundei muito na droga naquela época. Aí, eu peguei um amigo meu. Eu tava com o dinheiro guardado, né? Por causa que eu ia ser pai. Já passei a toca do galo pra outro cara. Já peguei o dinheiro da minha parte. Falei, vamos viajar. Vamos torrar esse dinheiro que era pra ser dado da minha filha. Vamos viajar e torrar. Rapaz, eu fui rodar esse Brasil todo. Rodei, rodei, rodei. Todos os lugares que eu morei. Parei lá em Londrina, que é o lugar que eu mais amo na vida, né? Parei em Londrina e conheci a desgrama que falou pra mim que eu tava doidão e que eu tinha que ser internado. E essa última? Ah, é... Ela te ajudou, porra. Não, mas porra, era verdade, mano. Ela te ajudou, mano. De certa forma, ela não deixou de... No final das contas, deu tudo certo, né, mano? Tem que agradecer ela. Eu agradeço. Ela é minha amiga. Hoje a gente conversa, ela que desce o seco. Então, e o que te deu essa revelação toda, o que te ajudou, foi essa última internação com a soma de todas as outras vezes. Agora sim, vou falar a verdade pra vocês. O que mais me ajudou na minha vida, dentro de toda a minha fase, assim, foi receber o perdão, mano. Eu era muito louco, fazia muita merda. E um dia, uma pessoa que eu amava demais, entendeu? E ela sempre foi pra mim um padrão de mulher, assim, padrão específico de mulher. Eu ficava com outras depois dela e eu sempre colocava ela de comparação. Nunca teve parecidas. Consegui quebrar esse paradigma depois, né? E ela me perdoou. E aí, dali pra frente, quando eu recebi o perdão, eu me tornei outra pessoa. Entendeu? Me tornei outra pessoa. Só que a droga ainda fazia parte da minha vida, né? Ainda estava dentro da minha vida. E durante os outros relacionamentos que eu tive, eu não conseguia ter o relacionamento em paz porque eu comparava todos os outros com aquela pessoa que eu perdi devido à minha dicção. E eu não me perdoava. Ela me perdoou, mas eu não me perdoava. Porque eu fiz merda por causa da droga. E eu não me perdoava. Eu perdi a pessoa, uma pessoa sensacional. E eu comparava. Passou uma, passou outra, passou outra, passou outra. E eu falava, cara, você não é ela. Você não é ela. Você não é ela. E aí você fica com a droga e com a mulher lembrando da ex. Cara. Que é referência. Que é referência. É um padrão de referência pra você. E a droga vai te fazer isso. Você não vai conseguir evoluir. Você não vai amadurecer nunca. Ela vai te deixar no estágio de ovo, de codorna ali. Você vai ficar ali. Dentro daquela cápsula, entendeu? Então, tipo, depois que eu fui internado pela última vez, que eu saí do outro relacionamento, aí sim, cara, que eu consegui quebrar esse paradigma, mano. De falar assim, calma aí, velho. Eu tô sofrendo por causa disso mesmo? Sério? Aí eu olho pra trás e falo assim, cara, primeiro é Deus. Depois vem eu e meus sonhos. Depois vem os meus familiares. Depois eu de novo. Aí sim, se eu estiver bem, eu posso ajudar outras pessoas. Entendeu? Aí sim, se você estiver bem, você pode ajudar outras pessoas. E outra, não queira ir lá ajudar outras pessoas. Que venham atrás de você, cara. Porque a intervenção tem que ser pela parte da família. Você tem que ser um intermediador. Agora você ir querer ir lá te ajudar teu amigo que tá lá usando droga, mano. Você vai se fuder. Você vai se lascar, mano. Deixa que o cara venha até você. Entendeu? Perfeito, perfeito. É isso, cara. É mais fácil ele te levar do que você levar. Exatamente. E assim, eu não vou chegar no cara e falar, viu? Você tá passando vergonha, você tá ficando muito louco. Não, não vou. Não adianta, Valtinho. Não adianta nada. Eu provavelmente deve ter falado pra você isso também. Quantas milhões de vezes e adiantou? Você não adiantou nada. Não adianta, mano. Enquanto você não percebeu, né? Se o cara não quer, não adianta. Qual que é o primeiro passo? A gente falou do passo zero, né? O passo zero é você querer parar de usar. É você reconhecer na condição que tá. Exatamente. Reconhecer também que... É o primeiro passo de tudo. É aceitar que você tá doente. É aceitar que você não ajuda. Exatamente. E buscar, né? Exatamente. Isso não vai, tanto nenhum. Não adianta. E não é só na droga, é em tudo, né? É em tudo na vida, mano. Absolutamente tudo. E agora, que nem eu falo assim, a gente vive hoje num mundo imediatista, mano. E o ser humano, ele não conseguiu evoluir conforme a tecnologia evoluiu. Gente, eu sempre quis falar uma frase. A gente vive na geração miojo. Que é tudo em três minutos. Exato, cara. Três minutos é muito tempo. Exatamente. Então, assim, você imagina só. A gente vive num mundo imediatista, que tudo tá na palma da nossa mão, tá ligado? Então, tudo, o nosso controle emocional hoje, não era igual dos nossos avós, que mandavam uma carta e esperavam 30 dias pra receber uma resposta. Cara, você imagina... Quando a carta não levava 30 dias pra chegar e mais 30 dias pra voltar. Exato. Você imagina o tempo... Nessa época, o correio funcionou. Mano, o assunto... Cara, a conversa era outra, entendeu? Então, hoje em dia, meu, eu acredito que, assim, quem se voltar... Vamos dar dicas agora de profissionais. E você que tá buscando um trabalho, você vai... Terapeuta, psicólogo... Peraí, deixa eu contar... Não, tem uma história que ele tava contando aqui nos bastidores antes, né? Que ele fez um teste pra radialista aqui em Amambar. Ah, é verdade. Em 2007, 2006, eu fui campeão na Auxiliadora FM. Eu sei mais ou menos assim, era 105.9 FM, Auxiliadora FM. Viu? Ganhei, ganhei o teste, eu lembro, na época eu ganhei. Eu e a Jéssica, posso falar o nome? Eu e a Jéssica ganhamos, nós dois ganhamos o teste, né? Empatou, na verdade. Teve 15 ligações pra cada e aí acabei ganhando o teste também junto com ela. Só que daí eu fui embora pro Rio de Janeiro e ela ficou. E ela fez o programa, ela teve o programa dela, assim, como radialista, pô. Legal, legal. Antes da gente continuar, eu só quero agradecer ao Anderson, né? Lá da Personalize, que faz essas canecas. Lindas pra gente. E pra cada convidado a gente sempre dá uma caneca, né? Show, valeu, Anderson. Então, é o patrocínio lá da Personalize, tá? Precisou de caneca, precisou de camiseta, precisou de alguma coisa personalizada, ele faz de tudo, tá? Personalize, tamo aí. Valeu, Personalize. É, o Valtinho daqui a pouco ganha a caneca dele. O Zé também vai ganhar uma caneca hoje, Zé. Show de bola, show de bola. Mas então, Valtinho, nós falamos de vida, nós falamos de droga, nós falamos dos empregos, do teste da 102. Big Brother, eu já fui até pra entrevista de Big Brother. Você fez vídeo pro Big Brother? Vídeo não, fui quase pro hotel, irmão. Fui pra três entrevistas do Big Brother. Como é que é o processo? É, você se inscreve, manda vídeo, manda foto. Não, mas isso é agora ou é algum tempo atrás? Ah, faz tempo já. Tem uma foto aqui da vez que eu mandei, peraí, deixa eu só. Como é que é? O vídeo, quem que gravou o vídeo pra você, Valtinho? Eu mesmo. Você mesmo? Eu peguei o celular e falei, aham. O que você falou? Ah, faz muito tempo. Eu acho que a gente tem que achar esse vídeo, hein? Capaz de ter, velho. Capaz de ter no meu computador antigo, meu. Mas aqui, ó, eu vou ver a data que eu postei a foto. Seu computador tá ligado na internet ainda? Olha o hacker aqui, ó, olha o hacker aqui. Vai achar tudo no meu computador. Eu tenho... Eu fui pra Belo Horizonte fazer um teste uma vez, pra Curitiba fazer outro e pra São Paulo. Foi três entrevistas, por exemplo. Três entrevistas. E aí você manda o vídeo, quando eles te chamam pra lá... É que eu sei, aí não me chamaram mais. Eu falei, ah, eles não me merecem. Mas quando eles te chamam pra lá, eles já pedem sigilo disso? Você já assina algum tipo de contrato? Esse é o tipo de curiosidade que você fez? Não, você vai, o custo é seu. Sim, peraí. Você se vira nos 30, você paga o hotel, tudo é teu. É teu. A chance de você, tipo assim... Não, isso é um investimento, né? Aí você tem uma pequena entrevista com uma pessoa. Dali mesmo já sai uma peneira. Dali sai, de cada uma, de cada dez, entra um. E aí, pô, essa dez eu entrei. Tá. Vai, vai ser, aí você vai ser... Não, mas aí, naquele momento, você não pode divulgar pros seus amigos que você tá... Não dá tempo, porque dali mesmo você já entra pra outra sala, entendeu? E foi ali mesmo que eu parei. Porque eu fiz o sofá. E depois do sofá... Ih, você não passou ao invés do sofá? Do sofá eu não passei, mano. Sofá, eu fiquei ali no sofá. Daí, no sofá, o cara vai entrar em contato, a gente conversou e tal. Ele falou que dali ia pro hotel, não sei o quê. Acho que deu um miguezinho pra eu não chorar, né? Porque eu tava triste, porque eu tava vendo que eu não ia passar. Ele falou, não, a gente ia entrar em contato e tal. Aí nunca mais entrou. Pois é, esse teste do sofá é complicado, né? É o... Não é aquele teste do sofá. Explica, Walter. Explica. Não é o teste do sofá, tá ligado? Explica esse negócio direito aí, Zé. Não, não é aquele teste do sofá, não. É o teste do sofá, aquele que fica na fila... O sofazão do Big Brother mesmo, tá ligado? Você fica sentado na câmera com você... Ah, é tipo daquela da confessionária lá, que ela falava lá. Ela fala assim, se apresenta, fala de você, fala da sua vida. Aí você solta o monólogo, tá ligado? Aí você solta o monólogo, de acordo com o que você fala, você é eliminado. Mas você já tinha programado? Já tinha na cabeça, já. Tinha o texto na cabeça, essa parada toda? Já, já, já. Essa coisa de falar assim, sempre fui mais ou menos guiado por Deus, assim, eu acho. O dom da fala. O dom da fala. Aí, ó, quase tivemos um fael aqui, né? É, imagina. O Valtinho. O Valtinho do BBB, só faltou essa mesmo, mano. Só faltou aqui de resta. Ó, segundo uma resta que ele me passou, que ele teve 30 empregos, né? Foi mais ou menos. E ainda a mãe dele mandou mais um que ele tinha esquecido, mas legal. Valtinho nesse tempo todo, relacionamento com a sua família, como era? Cara, eu vou falar pra vocês, sempre foi muito bom, mas toda família tem os seus altos e baixos, né, cara? A gente, assim, quem que nunca tem atrito, né? Quem fala pra mim é uma família que não tem atrito, que atira a primeira pedra, né? Mas, assim, sempre estiveram lá quando eu mais precisei, né? As oportunidades que eu perdi foram por culpa da minha adicção, né? Eles me deram todo o suporte pra eu poder ter boas oportunidades. Eu perdi devido à minha adicção, entendeu? É isso que eu falo. Hoje eu dou graças a Deus pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu me tornei, pela maturidade que eu tenho e pelo espiritual que eu tô conectado direto com ele. Devido aos meus pais intervirem no momento certo, na hora certa, né? Com 30 anos de idade, né? Eu tava fazendo 29, na verdade. Eu fiz 30 agora há pouco. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa aqui, nunca, a minha vida não foi regada a flores e, né? Eu sempre dei meus pulos, né, velho? Pra poder ganhar dinheiro, né? Trabalhei, pô, né? Mas teve ajuda dos meus pais, sim, nas horas que eu precisava, teve ajuda, sim, com certeza, né? Não fui uma pessoa estável, né? Mas, assim, hoje, né? Meus planos, né? Que são, já estão realizados, não partiram deles, né? Eu consegui reunir uma verba através do meu trabalho, né? Trabalho, tive comissão pra receber, que eu nem lembrava mais. Acho que quando você começa a cair no caminho, andar no caminho certo, Deus trabalha pros seus sonhos dar certo. Eu falo que se eu tivesse ido pra Austrália em 2017, eu tava morto. Eu tava morto. Eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje pra aguentar um país daquele, mano. Longe de casa, sozinho. Num país que é muito louco, velho. Eu não ia aguentar. Então, Deus... Você quer? Quero. Então, Deus trabalhou toda a minha vida, desses cinco anos pra cá, e realizou agora. E, cara, tudo fluiu. E tudo deu certo pra eu juntar um dinheiro meu, no que não veio deles, entendeu? Pra eu conseguir ir realizar meu sonho, entendeu? Então, cara, tive ajuda moral, apoio da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, agora estou tendo. E tá sendo muito benéfico pra mim, porque hoje eles confiam em mim. Porque eu não escondo mais nada dele, não tem mais mentira, não tem mais nada, né? Assim, pai e mãe dão opinião, mas hoje você tem que ser assertivo. Você com as pessoas, você não pode nunca ser passivo, nem agressivo. Você tem que ser assertivo. Aí você consegue, no seu tom de voz, na maneira com que você fala, você consegue dar o seu ponto de vista, mostrar o que você quer pra sua vida e não ofender ninguém. Porque, às vezes, a pessoa se ofende porque você tá fazendo algo que você quer fazer. que é contrário do que ela pensa. Você não pode viver o sonho dos outros, você tem que viver o seu sonho, entendeu? Então, às vezes, um pai e uma mãe têm um sonho pra você. Mas, às vezes, esse sonho que eles têm pra você não é o seu sonho. E eu falo, gente, vivem os sonhos de vocês, entendeu? Depois, aí é outra coisa. Porque, assim, eles já viveram o sonho deles, já têm a vida deles. Então, talvez uma preocupação e tal, mas, assim, hoje eles me apoiam muito. Hoje eles me apoiam muito em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Valtinho, um recado pra quem tá nas drogas aí. Um recado? Cara, Deus em primeiro lugar. Você precisa querer falar com Deus. Pedir a Deus a todo momento ajuda ao seu poder superior da forma como que você crê, compreende e aceita. Depois você pede ajuda pra pessoa mais próxima que você mais confia pra te levar pra algum lugar onde vão te ajudar. E, daí em diante, tenta se espiritualizar e entender do programa de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos. Seja lá qual for a substância que você usa. Principalmente, faça a analogia. Junte o espiritual com o programa. Não solte um do outro. Eles têm que viver assim, grudado. Se você soltar, vai ser perigoso. O espiritual tem que andar junto com o programa do NA ou do AA. Porque você tem uma base espiritual e você tem uma disciplina. Então você precisa andar junto com isso. Hábitos, pessoas e lugares influenciarão a sua vida. Você precisa ter mente aberta pra mudar totalmente o que você pensa em relação à droga. E boa vontade pra ouvir quem passou pelo fundo da fossa. O que é boa vontade pra ouvir? Irmão, seja inteligente. Ouça alguém que sofreu. Pra você não sofrer. Porque é difícil você ouvir. E, ah, isso aí aconteceu só com ele. Porque você é filhinho de papai. É playboyzinho. Não tinha responsabilidade. Esse aí, ó, teve tudo que quis na vida. Se vocês pensam assim, o problema é de vocês, meus amigos. Não foi assim minha vida. Minha vida foi muito pelo contrário do que vocês imaginam. A doença não escolhe classe social. A doença não escolhe... Não escolhe religião. Exatamente. Nada. Não escolhe nada. Não escolhe nada. É democrática essa porcaria. E minha vida não foi desse jeito. Eu trabalhei bastante. Então, tipo assim, minha vida, ela veio, permaneceu. Mas hoje, eu estou recuperado. Só por hoje, estou limpo. Permaneço limpo. Sou limpo. Em nome de Jesus. Pelo a honra e glória de Deus. E tudo que eu faço hoje na minha vida é pra ajudar outras pessoas. E eu sou feliz com isso. E glorifico. E dou glória a Deus. E honro a Deus por isso. Entendeu? Até tatuei aqui, ó. Just for today. Forever. É um paradoxo divino. Entendeu? Que é só por hoje e pra sempre. É o que eu faço hoje na minha vida. Valtinho, se você hoje, com 30 anos, encontrasse você lá com 14 anos, molequinho, qual que é o recado que você daria pro Valtinho e Diane? Essa pergunta é sensacional. Sabe o que eu falaria? Eu falaria... Ah... Faça o que você tem que fazer. Não mude nada do que você fez. Sabe por quê? Muita gente fala assim... Ah, se Deus chegasse aqui agora e te desse assim, ó. Realiza um pedido. Ó, Walter. Te realizo um pedido agora. Pode pedir. Ah, queria voltar no tempo lá, mudar tal coisa. Não. Eu só sou o que sou hoje pelo que eu passei. Eu só sou o que eu sou hoje pelo que eu fiz. Não tenho orgulho. Não reclamo. Agradeço a Deus, honro a Deus, glorifico a Deus pelo que eu passei. Foi a vontade de Deus com as minhas escolhas erradas, com a permissão dele. Se eu tive que passar por aquilo, passei. Tô de cabeça erguida hoje, tô bem hoje. Então, se eu encontrasse o Valtinho daquele dia lá no banheiro lá, eu ia olhar pra ele e ia falar assim... Vai, Fih. O problema é seu. Só que pra você que tá olhando e quer sair, ou que você que nunca usou, né? Pra vocês eu falo. Você quer sofrer? Você quer sofrer de verdade? Então experimenta. Experimenta. Aí você vai sofrer. Agora, você quer ter uma vida serena, saudável, boa, feliz? Não chegar nem perto. Nem perto. Evite essas pessoas que usam. Evite os lugares que tem. Evite hábitos que te levarão ao uso da droga. Mas pra mim... Não. Pra mim não mudaria nada. Nada. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Mas eu não deixaria que a vontade de Deus se modificasse na minha vida. Porque eu sei que... A sua consciência hoje é porque você passou por tudo isso. Exatamente. A minha maturidade hoje foi exatamente... Eu tenho essa maturidade hoje devido ao processo de tribulação que eu tive na minha vida. Hoje eu consigo lidar com as frustrações. Consigo lidar com qualquer tipo de problema emocional que possa advir, né? As adversidades. Devido ao que eu passei no passado. Entendeu? Mas assim, não sou homem de ferro, mano. Não sou homem de aço. Eu não sei. Eu posso morrer pela boca, né, velho? Aqui é só por hoje, né, meu irmão? Fala, Zé. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje é o lema da nossa grande irmandade. Mas eu tenho plena convicção que eu estou blindado pelo Espírito Santo. E a palavra tem poder, mano. Zé, quer deixar algumas considerações para nós aí? Quero agradecer a sua presença. Não, eu é que tenho que agradecer com todo o meu coração a você, Rodrigo, a Raul, pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui, participar desse momento que para mim é ímpar realmente. É uma coisa fabulosa. Altinho, a você, meu mais sincero desejo de bons momentos na tua vida. Obrigado, Zé. Que isso seja sempre. Entende? Com todo o meu coração, com toda a minha admiração por ti. Obrigado. Rodrigo, Raul, obrigado. Um abraço. Um beijo para vocês. Eu agradeço também. Altinho. O que eu tenho para falar para vocês é, Rodrigo, muito obrigado. Você é um cara que eu conheço faz muito tempo. Eu tenho gratidão demais por poder conhecê-lo. Raul, obrigado pela parceria aí que está conosco. Zé, sensacional sua presença. Foi a hora que o Rodrigo falou que você ia estar aqui. Eu pulei de felicidade, de alegria. E essa conversa que a gente teve aqui é para mostrar que é possível, sim, superar. Mas mais ainda para prevenir. Porque a melhor forma de você se manter limpo é nunca ter entrado na droga. Entendeu? Então, para quem nunca usou, continue assim. E para quem precisa de ajuda, por favor, entre em contrato com o seu poder superior e com alguém que você confia para você pedir ajuda para ir para um tratamento onde tenha uma programação de verdade. É isso. Passar um salve de palmas para nós. 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 Legenda Adriana Zanotto